Você vai precisar ter muita coragem pra permanecer dentro do propósito de Deus, porque vão tentar fazer você desocupar o lugar de todas as formas, vão tentar te constranger, vão tentar te intimidar, vão tentar te convencer que é melhor você parar, que não adianta, que o que você tá fazendo, ei, não vai prosperar, que aquilo no qual você tem crido falhará. Vão tentar te convencer que você tá perdendo tempo e que esse não é o teu lugar, mas Deus manda dizer, propósito não é pra qualquer um mesmo não, propósito é pra quem tem coragem e disposição, coragem pra se levantar quando tudo diz não, disposição pra continuar, quando o inimigo vem, sabe, com seus ataques do inferno, Deus manda dizer pra você, persevera, persevera, ei, se você já fosse derrotado como inimigo, quer te convencer que você é, ele não estaria lutando contra você, se você já tivesse perdido a guerra, como inimigo tenta fazer você acreditar que você já perdeu, ele não estaria guerreando contra ti, você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Você declara, eu estou entendendo a palavra, eu estou entendendo a palavra, eu estou entendendo a palavra, Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, ei, permanecer no propósito não é fácil. Primeiro, sempre vai ter alguém que não tenha coragem de fazer o que você faz e não suporta ver você fazendo, segundo, sempre vai ter alguém que acha que você não tem capacidade pra estar onde você está, você tá entendendo e vai tentar te tirar de lá pra tentar ocupar o teu lugar, Deus manda dizer em tudo, persevere, porque você faz aquilo que tá ao alcance da tua mão, aquilo que tá fora do teu alcance, quem vai fazer é o Senhor, Deus manda dizer assim pra você, ei, eu cuido, eu cuido daquilo que é tramado pelas tuas costas, eu cuido daquilo que é resolvido em reuniões que você não participou, eu escuto conversas que você não pode ouvir e quebra o laço do inimigo lá, Deus manda dizer assim pra você, apenas faça a tua parte, não se deixe desanimar nem se desmotivar, porque o inimigo vai tentar de todas as formas te tirar do foco, te tirar do propósito, mas Deus manda dizer que tudo que você tá fazendo pra ele aí neste lugar valerá muito a pena, Deus manda dizer que a tua casa será extremamente abençoada e não é somente material não, sabe essa paz de Cristo, sabe essa tranquilidade no lar, sabe essa unidade no meio da família, papai manda dizer assim pra você, tudo que você tem plantado aí, vivendo o teu propósito dentro da tua casa você colherá, então aquieta o teu coração, se você já tivesse perdido o inimigo não tava lutando contra você, se ele está te enfrentando é porque ele sabe que você ainda está de pé, trabalhando pra Deus e lá na frente muito, mas muito o Senhor te recompensará, pensará, permaneça firme no seu propósito e não desanime em nada, diz o Senhor pro teu coração, se você crer, recebe e declara essa palavra, é pra mim.